Olá, esse é o segundo Procópio Responde, eu vou responder a pergunta aí da galera. Se você tem alguma pergunta que quer saber sobre mim, que por acaso eu não tenha respondido nem o primeiro nem nesse vídeo, coloque aí nos comentários e a gente vai responder aí nos próximos vídeos do Procópio Responde, beleza? Não liga para mim se eu ficar muito suado, porque aqui no Rio de Janeiro está um calor infernal, então se eu ficar aqui suado, não liga para isso não, tá? Vamos lá responder as perguntas? Meu nome é Rafael Procópio e esse é o canal Matemática Rio. Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! André Cardoso, o que te motivou a fazer vídeo para o YouTube? Manda um abraço para o Estado do Pará. Um abraço para o Estado do Pará. O que motivou a fazer vídeo para o YouTube, né, foi porque eu sempre gostei de fazer vídeo. Então desde criança eu produzia vídeo lá com meus primos e tal, e aí quando eu me formei professor de matemática, eu descobri o YouTube, aí comecei a ver aulas do NERC também, da Khan Academy, e aquilo me motivou a começar o meu canal, e cá estou eu. Emanuel, luta de morais da luz. Professor, você não pretende fazer pós-graduação de estudo e senso, se tornar um mestre do YouTube? Eu até penso em fazer, é claro, só que o meu problema nesse momento é tempo. Eu tenho que me dedicar aí integralmente ao canal de vídeo, à plataforma, né, as coisas que eu faço online, e aí estou sem tempo nenhum para continuar a estudar nesse instante. Mas para o ano que vem ou para depois, assim que eu ficar mais tranquilo, é claro, pretendo fazer sim o mestrado. Bom, a parte de exatas, eu sempre fui, assim, naturalmente bom nessa área de matemática, mas, sei lá, com o passar do tempo e com novos desafios, o problema da escola, assim, é que ela não te desafia muito, né, eu sempre estudei em escola pública, e eu nunca me senti muito desafiado pelos professores, pelos exercícios que eles propunham, mas eu sempre estudei sozinho em casa, e com contato com outros desafios, e com a parte mais interessante da matemática, com aplicações dela no cotidiano, com coisas diferentes do que a gente aprende na escola, eu comecei cada vez mais a gostar mais de matemática, e essa admiração toda que eu tive foi o que me motivou a seguir estudando também, né. Elizabeth Paiva, você é excelente. Eu sei que isso é professor, como aproveita as férias e horas vagas. Eu sempre quis ser professor, né, eu não sabia na época que eu ia cursar faculdade se eu seria de matemática ou de língua portuguesa, totalmente antagônico, mas eu estava na dúvida, aí eu escolhi matemática porque me desafiava mais, achava mais complicadinho, né, aí eu resolvi fazer matemática. Nas horas vagas, eu costumo viajar, gosto muito de viajar, conhecer novos lugares, principalmente naturais, né, cachoeira, neve, coisas com fenômenos naturais, acho legal. E culturais também, mas é mais a parte natural. E gosto de sair pra comer, né, gosto de fazer aí essas coisas que as pessoas normais fazem. Eu sou uma pessoa normal igual todo mundo aí. A Elson Dias, gostaria de saber como foi a sua transição de motivação quando você veio na faculdade? Quando eu entrei na faculdade, primeiramente eu fiz um período de administração numa faculdade aqui do Rio de Janeiro, aí eu não gostei, aí parti pra matemática porque meu pai queria que eu fosse administrador. mas é diferente, muito diferente da rotina da escola, né. A gente tem que se adaptar, estudar muito mais, resolver muito mais exercício, com um nível de aprofundamento muito maior. E aí o que acontece? Na época que eu estava fazendo a faculdade, eu resolvi começar a trabalhar no McDonald's, como Mac escravo, é isso aí. E aí o que acontece? Eu fiquei sem tempo pra me dedicar à faculdade como deveria. As minhas notas começaram a cair profundamente. E aí eu resolvi sair no McDonald's. Eu trabalhei três meses lá, aproximadamente. E consegui depois retornar pras boas notas. E a rotina é essa. É resolver muita lista de exercícios, estudar muito. Porque em matemática a gente aprende aí na prática, né. Entendendo os conceitos e depois praticando, beleza? Gustavo Belelides. Eu também gosto muito de geometria. Qual é o seu poliedro favorito? O meu octaedro. Bom, meu poliedro favorito, eu vou dizer aqui, é o dodecaedro. É isso aí. Pra quem não sabe, são cinco os poliedros platônicos. Tem o tetraedro, tem o hexaedro, tem o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Eu gosto do dodecaedro, inclusive eu fiz aqui no canal um vídeo chamado icosaedro. Icosaedro não. Dodecaedro mágico, que a gente faz aí com papelão e elástica. Muito legal. Vou deixar o link na descrição aí do vídeo. E é isso aí. É o dodecaedro. José Neto, professor, qual a sua opinião sobre a situação política no Brasil? Você é coxinha ou petralha? Ih, olha a treta aí, hein. Se eu sou coxinha ou se eu sou petralha. Nenhum dos dois. Eu sou brasileiro, quero o melhor pro meu país e sem corrupção. Corrupção zero, Brasil aí no topo do mundo. É isso que eu quero. Fábio Lucas, você tinha dificuldades em estudar matemática comigo? O que você fazia com assuntos difíceis de aprender comigo? É, na minha época a gente não tinha esse recurso que tem hoje em dia aí das videoaulas, das plataformas educacionais. A gente tinha que estudar com o professor na sala de aula e depois em casa no livro, no braço mesmo. E a dificuldade, sempre que eu tinha, eu procurava anotar essa dúvida e tirar com o professor. Era o único jeito de sanar as dúvidas. Então era assim que eu fazia com o livro. Hoje em dia está muito mais fácil, muito mais simples com os canais de vídeos do YouTube, com as plataformas. Matemática Rio tem a plataforma própria também, que é o www.matematicario.com.br, preparação para o Enem, vestibulares, enfim. Então hoje em dia está muito mais tranquilo, tem a monitoria, você pode perguntar nos comentários para o professor, a galera responde, tem o grupo no Facebook. Então está tudo dominado, hoje em dia está bem mais simples de a gente aprender as coisas, inclusive os conteúdos mais complexos. Rafael Coelho, professor, sempre tive curiosidade de saber qual é o software que você usa nos vídeos durante a educação. Bom, para produzir uma aula aqui do Matemática Rio, já até coloquei uma aula ao vivo aí também, falando mais ou menos como é que eu faço as aulas, eu uso o Photoshop, eu uso o Camtasia, que é um programa que grava a tela do computador, e uma mesa digitalizadora, que é um hardware, onde eu escrevo ali e parece que é um caderno, aí sai a minha letra bonitinha ali na tela do computador. Então é Photoshop ou Photoshop, Camtasia e a mesa digitalizadora, só isso. É, amiguinho, não tem jeito, tem que estudar. Eu consigo e outras pessoas conseguem, porque a gente pratica muito, entende os conceitos, e o principal na Matemática é não deixar lacunas. Se você quiser estudar Matemática do Ensino Médio ou Matemática do Ensino Superior e não dominar aquela Matemática básica, não dominar os assuntos básicos, as operações, as operações com frações, enfim, fatoração, você vai ter muita dificuldade em prosseguir com os estudos. Então você tem que identificar essas suas falhas de aprendizado e procurar preencher essas lacunas aí. É por isso que as pessoas conseguem, né? Uns conseguem, outros não, porque dão ênfase aí na Matemática Básica, conseguem se preparar legal. E é isso, a Matemática é um arcabouço de conhecimento que você precisa ter ali o alicerce muito bem construído para depois seguir com a construção ali, né? Eu faço sempre essa analogia aí com a construção, com o trabalho de um pedreiro. Se ele não tiver ali o alicerce bem construído, a construção desaba. Então a Matemática Básica tem que estar muito bem dominada para daí você seguir com os seus estudos. Aqui no canal, na descrição, também tem as playlists importantes. Tem aí o curso de Matemática Básica, Matemática do Enem, do Ensino Médio, do Cálvaco, enfim. Tem todos os recursos que você precisa aí para se dar bem em Matemática, além da solução completa de todas as questões do Enem, por exemplo. Então está tudo aí à disposição para a galera em vídeo, o professor Rafael Procopio aqui. E é isso, é construir, fazer a sua construção do conhecimento matemático, sem deixar lacunas para que não desabe. Gustavo Lima, professor, você era o maior aluno da minha escola? Era. Eu sempre fui um cara mais nerdão lá, quietinho, na minha, sossegado, sentava lá na frente. Às vezes até sentava atrás também, mas normalmente sentava na frente. E era bem quietinho, caladão, não fazia muita bagunça, não fazia nenhuma bagunça. Apesar de um dia no Ensino Médio, eu estudei em Colégio Militar, lá em Rondônia, Porto Velho, aí me mudei para o Rio de Janeiro. No meu primeiro dia na escola aqui no Rio de Janeiro, na escola pública, estadual, Colégio Estadual Bangu, que eu estudei e formei lá. No meu primeiro dia de aula, eu sentei na cadeira, cheguei na escola, não conhecia ninguém ainda, sentei na cadeira, aí veio a inspetora da escola. Você, aí me apontou para mim e para um monte de outros garotos ali, né? Você, 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 todo mundo para a direção agora que vocês estão sendo acusados de pichar a escola. Então, eu fui acusado de pichar, de ser pichador no meu primeiro dia de aula no Colégio Estadual Bangu. É isso aí, foi inclusive um fato terrível. A inspetora ficou falando palavras de baixo calão para a gente, enfim. Foi terrível, mas é um aprendizado, né? A injustiça, ela acaba fazendo parte aí do nosso dia a dia e é importante a gente vivenciar algumas injustiças, né? Para a gente aprender a viver melhor em sociedade. Então, esse fato aí que aconteceu foi o único fato de indisciplina, entre aspas, que eu não cometi, não pichei escola nenhuma, nunca pichei nada e fui acusado injustamente. Depois a minha mãe foi lá na escola, eu fui suspenso por duas semanas. A minha mãe foi lá com meu pai e resolvemos tudo. Fizemos a diretora ligar na escola militar, o diretor da escola militar falou com ela, com a diretora do Colégio Estadual Bangu e ficou tudo resolvido. Ela revogou a suspensão e eu voltei a estudar normalmente. Mas foi um fato que marcou aí essa indisciplina, entre aspas, aí, né? Pedro Machado, qual foi a sua motivação para se tornar professor? Bom, eu inclusive já até fiz um vídeo no canal também, como me tornei professor, se não me engano, o título do vídeo. Você pode pesquisar aí como me tornei professor, Rafael Procopio. Você vai ver aí a resposta a essa pergunta, mas, basicamente, eu admirava um professor de Biologia no Ensino Fundamental, chamado Ivanor, lá no Colégio Militar. Eu gostava do jeito dele de dar aula e depois eu conheci um professor de Matemática também nesse mesmo colégio, que era o professor Laércio. E aí a Matemática ficou interessante para mim também. Juntei esses dois professores, depois eu passei a ensinar Matemática para os meus amigos da escola ali e tal e peguei gosto por ensinar. Então, tudo isso aí junto, houve a confluência desses saberes aí, dessas experiências e fizeram que eu me motivasse a ser professor. Bom, eu não sei se eu faria língua portuguesa hoje em dia, tenho minhas dúvidas, mas, hoje em dia, se eu fosse fazer, eu acho que eu faria publicidade, propaganda, marketing, alguma coisa nesse sentido aí. Eu já cheguei a pensar em fazer jornalismo, eu gosto muito de escrever, né, então eu já pensei em fazer, e aí o Einstein resolve me trollar. Mas, são essas faculdades aí, na verdade eu não penso em fazer muito física, né, física eu gosto muito também, seria algo desafiante para mim. E seria isso, basicamente, mas eu pretendo, na verdade, continuar os meus estudos dentro da Matemática, de repente fazer um mestrado, um doutorado, enfim, seguir estudando dentro da Matemática aí. Vou dar ele aqui. Aqui, o cachorro que late pra caramba, ó, Albert Einstein. Ele que vai me ajudar a responder agora, vai. Pizza Planet. No próximo vídeo, responde perguntas citando algumas áreas de emprego para Matemática. É uma boa a gente poder falar aí de... das carreiras, né, que um matemático pode seguir. Tem um canal da professora Júlia, que é a Matemaniaca. Ela tem uma série no canal dela, que fala de profissões. Eu acho essa série dela ali muito legal, ela entrevista várias pessoas, e você pode acompanhar melhor aí. Mas eu acho legal, vou ver se eu consigo fazer aí um vídeo falando sobre onde um matemático pode atuar, né, e quais são as possibilidades. Legal, obrigado pela dica aí. Bom, Matemática tá longe de ser só cálculo, né? Na verdade, a Matemática vai muito além. O cálculo, né, que eu imagino que ele esteja se referindo a operações aritméticas, ele é apenas uma parte ínfima aí da Matemática, né? Tem gente que acha assim, ah, o garoto sabe fazer ponta rapidinho de cabeça e tal, ele é o garoto bom em Matemática. Às vezes não, às vezes ele só tem essa habilidade de fazer cálculo rapidamente, mas a Matemática, ela vai além disso, né? Ela tem a parte de álgebra, a parte de geometria, raciocínio lógico. Então tem muita coisa aí que a Matemática abrange, que não apenas operações aritméticas, beleza? José Lílta, professor, o senhor acha que a licenciatura de Matemática no Brasil tem que contar? Olha, o curso que eu fiz, eu fiz numa universidade particular, né, que é a Universidade Gama Filho, aí depois eu fiz a minha pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu acho que o curso foi bem legal, assim, né, foi top. Os professores eram muito bons, a formação que eu tive foi muito boa. Eu acho que o que diferencia aí um bom profissional de um profissional ruim ou mediano é o quanto ele se dedica à profissão, né? Então se você se dedicar, você vai ser um bom profissional, a graduação vai valer a pena pra você. Então eu acho que o curso tem qualidade, sim. O problema todo é que a galera tem um pouco de preguiça de estudar e tal. Eu lembro no curso de Matemática que eu fiz, por exemplo, que logo nos primeiros aí, nos primeiros meses, muita gente desistiu porque tomou uma peia em cálculo lá, né? E aí muita gente desistiu. Mas é só perseverar, seguir em frente e estudar, que tudo se resolve. É isso aí. Tá, Inácio. Se caso a NASA fizesse uma promoção e você ganhasse um bom para ir à Lua ou outro lugar para o espaço, você iria? Ou tem claustrofóbico? Não sei. Eu acho que só acontecendo pra saber. Mas eu acho que eu iria, sim. Eu não sou claustrofóbico, não. Aguentaria de boa ficar dentro de uma nave. Acho, seria estranho, né? Mas seria uma experiência diferente. Eu gosto de ter novas experiências. Acho que eu iria, sim. Deixa eu botar o NASA no chão, porque tá mal calorzão aqui. Alisson do Mando. Eu não gosto de deixar os números feios. Isso é toque? Não sei se é toque ou se é uma mania, né? Tem gente que acha que tudo hoje em dia é toque, né? Toque é uma doença. É o transtorno obsessivo-compulsivo. Pode ser uma mania. Eu tenho mania de deixar tudo milimetricamente ajustado ali. Tem várias manias, mas eu não acho que eu tenha toque, não. Então, de repente, é só uma mania que você tem. Um gosto pessoal. Enfim, pode ser isso. Que calor! Louverino Ful, qual a matéria em matemática que exige uma didática mais elaborada para ensinar os alunos em geral? Complicada pergunta, hein? Eu acho que todas, na verdade, exigem bastante didática por parte do professor e empenho por parte dos alunos. Mas eu acho geometria uma matéria que precisa bastante do seu raciocínio, principalmente quando você vai demonstrar os teoremas e tal. Então, acho que geometria é o mais difícil de ser ensinado. Técnico em informática e FNA campus. Professor, você já pensou em aprender programação? Ou já sabe? Já pensei em aprender. Seria muito bom se eu aprendesse, mas eu sou uma única pessoa. Inclusive, seria bom para o meu site e tudo mais e tal. Mas eu não sei nada de programação. Nunca aprendi. E até tenho curiosidade para aprender. O problema todo, como eu falei aqui em outra pergunta, é o tempo para me dedicar a isso. Então, eu prefiro que outras pessoas façam esse trabalho para mim. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo e ser só mediano em tudo. Tem que você focar em alguma coisa ali e tentar ser bom naquela coisa. Renan Dias, professor Rafael. Você sentiu muita dificuldade em aprender matemática no seu tempo? Olha, eu tinha uma facilidade para aprender matemática. Então, dificuldade assim na parte básica da matemática, eu vou falar que não tive não. Agora, quando eu fui para a faculdade, aí aumentou. O nível de dificuldade aumentou muito. Eu cheguei a reprovar na matéria lá, chamada análise matemática. Teve um período lá que eu reprovei nessa matéria. Eu fiz de novo, passei. Mas na faculdade foi mais difícil. Então, eu tive que me dedicar um pouco mais ali. Beleza? Sem conteúdo TV, você é casado e tem filho? É, eu posso dizer que eu sou casado, porque eu moro com a minha namorada, mas filhos ainda não. Então é isso, galera. Agradeço a Letícia aqui, minha namorada, por ter perguntado. E outras perguntas que vocês tenham, curiosidade para saber ao meu respeito, ao respeito do Matemática Rio, a respeito de matemática, você pode deixar aí nos comentários. Comente bastante. Vamos bugar o YouTube aqui no sistema de comentários. E no próximo vídeo eu venho respondendo a outras perguntas da galera. Beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.